A gente agora! Para! O programa é da Sabrina, vamos cantar! O programa é da Sabrina! O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada Senão a casa cai pra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão Hoje todo mundo tá lotado, tá poupado Pra completar a festa ainda é ok, vá! E vem, sordeira, vem, casada, decidida, mal amada Tem as preparadas, tem as santinhas E assim não valem nada Agora a gente quer ouvir vocês, solta a voz! Alguém me viu aqui? Eu também ouvi ninguém Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não ouvi ninguém Eu também não ouvi ninguém Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem Mais um Agora dançar, vai! Programa da Sabanha Hoje eu não tô a pisar Sem você não sei me divertir Mas eu fico pensando em se eu não vou Eu tô vendo as horas passar E aqui dentro tudo faz lembrar Tem seu cheiro grudado no meu bobeiro E já é madrugada Já bate o desespero Não vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do fogo Eu meio travado Coração apertado Se tem um sorriso eu não vou resistir Só vou ficar dizendo te quero pra mim E me esperou Que tava com saudade, amor Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do fogo Eu meio travado Coração apertado Se tem um sorriso eu não vou resistir Só vou ficar dizendo te quero pra mim E me esperou Que tava com saudade, amor Que tchau Que tchau Que tchau Que tchau Coração apertado Que tchau Que tchau Que tchau Que tchau A gente se encontra Se quer um conselho Não olha no espelho Tá me dando dó Te ver desse jeito Na mão, uma dose Na boca, um cigarro Seus olhos vermelhos Seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém Talvez E se arrependeu, mas é tarde demais Não sei mais Em todo caso Desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o quê aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é o meu jeito bobo Que te faz sorrir? Será que o problema é a falta de mim em você? É ser, yeah Será que tá faltando o quê aí, hein? Se quer um conselho Não olha no espelho Tá me dando dó Te ver desse jeito Na mão, uma dose Não vou conseguir Seus olhos vermelhos Seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém Talvez Que se arrependeu, mas é tarde demais Não sei mais Em todo caso Desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o quê aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é o meu jeito bobo que te faz sorrir, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é meu colo que te faz sorrir, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Será que é meu colo que te faz sorrir, hein? Tchau, tchau